Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer te receber. Hoje, dia de lançamento oficial da DLC Burning Shores, em Horizon Forbidden West. E nesse vídeo eu quero mostrar pra você rapidamente quais são as novas máquinas que a Guerrilla colocou disponível nesse game, nessa expansão e tal. E espero que você goste do conteúdo. Vamos lá! Bom, a primeira máquina de todas é essa beleza que você está vendo, que nós, aliás, já conhecemos nos trailers do game, que é o Asa Marinha, Water Wing, né? Nós não sabíamos como que eles iriam chamar aqui no Brasil. E acabou ficando aí, Water Wing. Se a gente entrar aqui no diário pra poder ver, né? No catálogo de máquinas. Ela está aqui no finalzinho. Deixa eu selecionar ela aqui. Ó, vou tirar aqui rapidinho a minha câmera pra que vocês possam ter um vislumbre melhor, né? Então tá aí. Máquina voadora de tamanho mediano, capaz de mergulhar em águas profundas. É muito ágil e quando perturbada, se torna um inimigo implacável. E é verdade, galera. Você, né, ir até o lugar onde encontra ali duas, três, quatro, realmente vá preparado, porque eles são muito agressivos, tá? Então aqui eu tô passando rapidinho pra que vocês possam ver as peças, beleza? Tá aqui bonitinho as peças. E qual o local onde você encontra essa belezinha? Aqui no mapa do jogo, ó, você vai encontrar eles aqui, ó. Local de Asa Marinha, beleza? Esse é o mapa da DLC. Você vai encontrar eles aqui embaixo. E aí, né, vem a pergunta base, chave, e que com certeza vocês já estão se fazendo aí. Em que momento eu consigo converter essa ave, né? Essa nova máquina, né? Existe um momento específico pra fazer isso? É só chegar lá, enfrentar e tal? Galera, durante o gameplay inicial, né, quando vocês chegarem na nova expansão, não. Vocês não terão acesso a poder converter ela. Vocês vão poder lutar contra ela, tudo bonitinho. Porém, a conversão em si, ela não acontece fora de uma missão principal, tá? Tá vendo essa missão aqui, ó, de nome Uma Mera Diversão? Ela é uma das missões finais, tá? Da expansão. E você não tem acesso a converter um Asa Marinha antes disso. Basicamente, vocês precisam chegar num lugar, onde pra chegar nesse lugar, você precisa ficar mergulhando a todo momento, junto com a Seika e com essa máquina. E aí ela comenta, a Seika comenta sobre essa máquina, você... Enfim, eu não vou dar spoiler do que acontece, mas é durante essa missão, tá? O funcionamento dela é realmente o que vocês viram, tá? Você tá aqui no alto, do nada você vira pro mar, mano, e vai, ó. Cara, é incrível! Olha aí, é muito bonito. Inclusive, tem uma mecânica nova, olha só, que é pegar esse tipo de coisa aqui, ó. Tá vendo? Recipiente de carga. Larga ele pra poder quebrar. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho que levar lá pra cima esse aqui. Ah, nem precisa, nem precisa. Só de largar, já deu bom. Eu saio. Acompanho. Eu acho que já dá pra pegar as coisas que tem nele, ó. Quando você encontrar, olha lá, ó, vasculhar, pegou. Se você não fizer isso que eu fiz, você não consegue quebrar esse negócio, entendeu? Então vamos lá nele de novo. Monta. Monta. Opa. Montou. Então vamos lá. E assim, você continua a sua exploração debaixo da água e a qualquer momento você sobe, ó. Uou! Isso é muito legal, né? Pergunta que não quer calar. Fora do... Burning Shores. Eu consigo utilizar essa máquina? Será? Vamos ver? Eu não sei. Eu não fiz esse teste. Tá? De coração, não fiz. Vamos aqui embaixo pra ver, ó. Vamos fazer uma viagem rápida pra fora da DLC. Ver se a gente consegue usar a máquina. E se a gente consegue mergulhar com ela também. Então aqui eu tô no mapa base. Ó, ela tá aqui. É a mesma máquina. E agora a pergunta. Dá pra mergulhar? Vamos ver? Dá pra mergulhar. Então essa mecânica, galera, ela é levada pra todo o game, tá? Não é necessariamente algo único da DLC depois que você consegue o acesso à máquina, tá? Você consegue fazer isso tranquilamente em qualquer lugar, beleza? Então esse é o Asa Marinha. A próxima grande máquina são os Biliáticos, né? Por conta da Bili. É, vocês vão entender. Tá ali embaixo, ó. Galera, sim, é um sapo. É um sapo. E eu vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu vir aqui no diário mais uma vez, no catálogo de máquinas. Ó. É esse cara aqui. O Biliático. Uma máquina de aquisição grande e perigosa. Lança ácido pra revelar a sucata do velho mundo. E produz enxames de ferroadas pra coletar recursos. Olha só. Aqui eu tô passando rapidinho pra que vocês depois possam, né, pausar pra poder ver. Aqui são os saques dele, tá? E tem duas versões dele, beleza? Uma é essa daqui que você está vendo, que ele produz ácido, tá? E se você olhar aqui no mapa, existe um caldeirão. Cadê o caldeirão? Aqui, ó. Caldeirão Teta. Acho que é isso o nome. Tá vendo aqui, ó? Nesse caldeirão, o boss dele é uma versão biliática alfa terrível, que solta fogo. Então você tem a versão padrão, que solta ácido. E essa versão alfa, que dispara fogo. E é muito apelona. Muito apelona. Eu penei pra caramba. Onde você encontra no mapa, ó. Biliático, você pode encontrar aqui, onde eu tô marcando. Beleza? Tem mais aqui, ó. Tá? E pode ser que existam outros lugares também, do qual eu ainda não explorei, mas tem, ó. Maqui de novo, aqui, ó. Tá vendo? O biliático, ele vem acompanhado de uma turminha. Tá vendo ali embaixo, que tem vários negocinhos voando junto do biliático? Aquele é a outra máquina, tá? Nova do game, por nome Ferroadas. E o que que produz a Ferroadas? O próprio biliático. Ele coloca um monte de ovinhos. E se você passar perto desses ovinhos, esses ovinhos vão se transformar nessas mosquinhas aí e tal. Que são chamadas de Ferroadas, tá? Então agora aqui eu já mostrei pra vocês três máquinas novas. Vamos lá conhecer, vamos lá lutar contra, vamos ver qual é que é a do biliático. Bora lá. Deixa eu vir aqui mais pra perto. Vamos lá, rapidinho. É uma máquina formidável. Ó. Tá ali. Olha lá, ó. E aqui nós temos a Ferroada. Eu acho que agora, ó. Apareceu a Ferroada aqui, tá vendo? Essa é a Ferroada. Máquina pequena produzida por um biliático pra ajudar na aquisição de recursos. Sua principal função é recuperar e entregar recursos. Então tá aí. Quando você encontra, tem... Cara, principalmente lá na... No lugar onde eu mostrei pra vocês, onde eu falei ali no... Como é que fala, mano? No... No caldeirão? Teta, né? Cara, tem um momento que você vai enfrentar um monte deles e é... É terrível. É terrível. Mas vamos lá. Vamos conhecer o sapão. A língua. Pulou. Puxa, é brabo, mano. Ó o ácido. Ó o ácido. Ó o ácido. Ó o que ele mandou pra cima de mim, ó. Tomar um pouquinho e já morre. Foi. E ó. Ó aqui, ó. Ó os belezinhas que eu falei pra vocês. É, as ferroadas são um saco. Ó, tá aí. Da hora, né? E por fim, obviamente, né? Claro que eu iria falar dele. O titã, o diabo metálico. Sim, galera. Cara, é a coisa mais absurda que vocês vão ver nesse game, tá? Ó o horário. A arma suprema de destruição do velho mundo. Capaz de ataques devastadores e produção de máquinas. Porém, os sistemas antigos tendem a superaquecer. Ó, eu vou falar bem a real pra vocês. Eu nunca imaginei, tá? Que eu ia ver em um game o que eu vi enfrentando esse boss. é algo surreal, é algo fora do comum. Quem acompanhou a nossa live viu que eu fiquei de boca aberta porque eu nunca vi em um videogame graficamente falando o que a Guerrilla fez para apresentar a última boss fight. Então, ele é a última máquina. Sim, são só quatro máquinas no jogo. E eu vou deixar aqui um trechinho pequenininho e depois eu vou postar na íntegra a boss fight. Veja o Horus. O bicho é brabo. 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 O bicho é brabo.